Inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é cantioso, tudo Ele pode. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Eu sei, eu creio assim, mas alto nome não há, Jesus é cantioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados. Mais alto nome não há, Jesus é cantioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados. Necess E todo vício cairá O meu Deus é mais forte Tudo é forte Só pra quem crer O Deus em tempo cairá O meu Deus é mais forte Tudo é tudo Tudo é tudo A incertidade cairá O meu Deus é mais forte Forte, forte O meu Deus é mais forte O meu Deus é mais forte O meu Deus é mais forte E todo vício cairá Não temos a rolar, não temos a rolar Seu sede como é, é Deus do céu Feche os teus olhos aí agora, feche os teus olhos aí agora Eu quero que você visualize teu inimigo, visualiza qual é teu inimigo É um vício, é um parente que está distante, visualiza aí qual é o seu inimigo Se é um problema de depressão, visualiza qual é o seu inimigo Agora a ordem de Deus é a seguinte, é assim ó Seus inimigos cairão, porque eu sou o mais forte Filho dentro do mundo posso, meu amor Mais alto o nome não há Jesus é grandioso Tudo ele pode Meus inimigos cairão, meu Deus é mais forte Tudo ele pode Tudo ele pode Mais alto o nome não há Jesus é grandioso Tudo ele pode Que a graça e a paz de Cristo seja contigo Tudo ele pode Então quando você quiser Eu vou te dar Eu vejo E aí E aí E aí E aí Obrigado.